Seja muito bem-vindo e fique por dentro do que movimentou o mercado de criptomoedas e o mercado financeiro no final desta semana. PEC enfrenta dificuldades na contratação de profissionais de cripto nos Estados Unidos. Três empresas querem comprar a falida FTX. Negociação pode ocorrer em dezembro. Jesus do Bitcoin. Processa empresa em meio a acusações de calote milionário. E vamos começar com o índice de medo e ganância. Hoje está marcando ganância 66. Ontem marcou 68 ganância também. Já na semana passada marcou 66 ganância. Já no último mês marcou 50 neutro. SEC enfrenta dificuldades na contratação de profissionais de cripto nos Estados Unidos. Antes de começar com essa incrível notícia de hoje, é desse top 3. Hoje vão ter três notícias incríveis. Eu gostaria de pedir inscreva-se no canal e deixe o seu like. Você perde muito conteúdo de qualidade não sendo inscrito. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, SEC, está buscando novos profissionais especialistas em criptomoedas para compor seu quadro de funcionários nos Estados Unidos. A agência, porém, está se deparando com uma inesperada escassez de candidatos, evidenciando problemas com a própria natureza de suas atividades regulatórias. De acordo com um relatório interno recente da agência, essas dificuldades se dão devido a diversas restrições que um cargo no órgão público implica. Além da própria concorrência com o setor privado, uma das principais dificuldades alegadas pela SEC se dá em função das regras sobre o conflito de interesse da agência, que impedem que qualquer funcionário possua ativos que possam ser influenciados pelas decisões do órgão regulador. Nesse contexto, a grande maioria dos profissionais que atuam no setor enxergam na tecnologia blockchain e nas criptomoedas uma disrupção a ponto de possuírem investimento neste mercado. Essa restrição tem sido prejudicial para o processo de recrutamento da SEC, pois os candidatos estão relutantes em se desfazer de suas criptomoedas para ingressar na agência. E aí, o que você achou dessa notícia? Se fosse seu caso de ingressar numa agência top dessa, uma agência ASEC, a regulamentadora e a principal dos Estados Unidos, você iria desfazer de suas criptomoedas nesse momento, bem antes do halving ainda, apesar de já ter tido uma grande valorização? Você venderia suas criptos hoje para ocupar um bom cargo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e vamos para a segunda notícia desse top 3 de hoje. Três empresas querem comprar a falida FTX. Negociação pode ocorrer em dezembro. Os rumores que haviam interessados na compra da falida FTX não são novos. Ainda no mês passado, um funcionário revelou que a corretora recebeu cerca de 70 propostas, mas reduziu esse número para apenas três empresas, sem revelar os nomes. Os nomes das três empresas interessadas na compra da FTX foram divulgados nesta quarta-feira, pelo The Wall Street Journal. Segundo a matéria, o negócio pode ser fechado no próximo mês, em dezembro. Com a notícia, a criptomoeda FTX Token, FTT, teve uma valorização de 20%, em poucos minutos, destacando-se de outros projetos. Antes disso, o FTT havia passado por três altas neste ano, em janeiro, abril e junho, com os rumores da reabertura da FTX. Enquanto os clientes lesados da FTX esperam o reembolso de suas criptomoedas há um ano, seu fundador e ex-CEO foi condenado por todas as sete acusações que enfrentava, ainda aguardando definição de sua pena. Sam Beckman Friend pode pegar 110 anos de prisão. Entre os possíveis compradores da FTX está a empresa de Tom Farley, ex-presidente da New York SE. O principal destaque dos interessados é a Bullish, corretora de criptomoedas fundada por Tom Farley, presidente da Bolsa de Valores de Nova York, entre 2014 e 2018. As outras duas empresas interessadas na compra é a Figury Technologies, também americana, e o Proof Group, que mostra diversos investimentos no setor de criptomoedas em seu portfólio. E aí, o que você achou dessa notícia? Você ficou empolgado? Você acha que assim, outra empresa comprando, você consegue recuperar talvez os seus tokens perdidos? Eu perdi alguns lá. Eu tinha tokens CRO e alguns tokens de game, que eu comprei na época que estava no hype dos NFTs de game. Tinha um jogo novo que ia ser lançado e eu comprei dois tokens dele. E eu perdi, mas não comprei muito. Graças a Deus eu perdi pouco, porque eu sempre compro e transfiro para minha carteira privada. Jesus do Bitcoin, processo e empresa e-mail a acusações de calote milionário. Antes, inscreva-se e deixe seu like. Você perde muito conteúdo não sendo inscrito aqui no canal. Você precisa ser inscrito para ficar por dentro das notícias e não perder dinheiro no mercado cripto. Roger Ver, também conhecido como Jesus do Bitcoin, está processando a Matrixport, empresa de Jianghu, também dono da Bitman. Segundo o processo, Ver alega que teve um saque de 8 milhões de dólares bloqueado na Bit.com, ainda em junho do ano passado. Na data, Roger Ver estava sendo acusado de aplicar um calote de 47 milhões de dólares na CoinFlex. A corretora congelou os saques de todos os clientes, colocando a culpa em Ver, que negou as acusações. No processo contra a Matrixport, Ver aponta que a CoinFlex devia dinheiro a Jianghu. Ou seja, o bloqueio dos fundos seria uma maneira de recuperar o dinheiro em questão. Abre aspas. O motivo pelo qual meus fundos não estavam disponíveis para saque foi porque o Wu instruiu o requerido a não liberá-los para mim. Wu fez isso porque acreditava que eu devia quantias a um terceiro que lhe devia quantias. A sua crença era falsa e irrelevante. Fecha aspas. Escreveu o Ver em depoimento. Wu está misturando indevidamente os seus interesses pessoais com os do réu. Ainda completou. Abre aspas. Iniciei a arbitragem contra a CoinFlex em junho de 2022, pedindo 200 milhões de dólares por danos. Eu era o demandante, não a CoinFlex. A CoinFlex foi o réu e só mais tarde apresentou um pedido de reconvenção de 84 milhões de dólares. Fecha aspas. E aí, o que você achou dessa notícia? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Antes, eu gostaria de pedir seu like e a sua inscrição. Só assim o YouTube vai entender que você curtiu o vídeo e vai te entregar novos conteúdos quando eu trazer aqui para o canal. Eu trago sempre dois vídeos de notícias por semana e, de vez em quando, aos domingos, eu trago mais um vídeo de react. Isso é sempre importante para você manter seus investimentos. Porque você é bem informado e você consegue se antecipar ao mercado. Então, deixe nos comentários a sua opinião. Inscreva-se, deixe seu like, dê uma olhada aqui no link que está na descrição. Mestres do DeFi do Augusto Bacchus. Clique nele para conhecer esse curso. Clique em um dos dois vídeos que vão aparecer aqui na minha lateral. Clique em um dos dois e continue assistindo ao meu conteúdo. Bons investimentos e até a próxima! Bons investimentos e até a próxima!